Ouvirado, você vai deixar o teto aqui aberto? Tá bom, se eu roubar meu celular, você que sabe, você vai me dar outro Não vou levar Olha lá Chegou Salê com malá Salê com malá, vambora E aí, cocô com malá Ele gosta de ovo de par Aqui, ó, ovo de par Vou pegar um ovo de par Vamos matar esse velho Vamos Vamos Tô, tu tá, tem toda a morte Gente, será que eu levo uma vodka para ele ou um whisky, mano? Meu avô gosta de vodka para caralho também, mas o de parte também ele gosta. Hein, viado, deixa eu falar. Whisky ou uma vodka? Eu gosto... Ah, vodka ele estava tomando pura. É, cara, ele gosta de tomar vodka pura, mano. Nossa, ele é louco esse, velho. Compre aquela de sabor ali, a raspéria ali, ó, um pacote diferente também, mano. Mas ele bebe duro, mano, a vodka. Então, tem uma lousa. Sabor? Às vezes ele nem vai gostar desses negócios assim, meio flat-front. Rapaz, pega uma. Valeu, obrigado. Mano, os dois velho barro aí. Viado, se eu levar o... É que eles compraram cerveja lá. Se eu for levar whisky, aí eu não vou tomar cerveja. Eles vão ficar bravos que eu não vou tomar cerveja. Eles compraram demais e eu não vou tomar. Sei lá qual era o que esses velhos pararam. Vou levar o whisky. Vou pegar o outro par. Tem camisinha aqui? Não. Não vai pagar na farmácia, já compra. Ah, eu tenho aqui camisinha. Comprar whisky, tadala e camisinha, pô, velho. Dá pra ver. Cara, isso não é da... Escuta pra cá, eu odeio eu entrar na farmácia e comprar tadala, mano. Mas você vai estar em live, né? Tá, eu tô pensando em se tiver algum sex shop. Eu vou preparar o meu nome, né? Eu vou pegar aqui um clave pra cima, velho. Viado, deve ter sex shop aqui. Vai abrir aqui. Esquisa aí se não tem sex shop. Esquisa aí. E aí, viado. Boa. Nossa, e naquilo que dá pra encher aquele negócio, eu vou chegar já. A gente chega já no aniversário do meu vô com a boneca e vá, velho. Vem que encher. Encher ela. E já chega com a bebida e com a boneca e vá. Só falta tomar tudo cigarro no mesmo lugar. Caralho, ainda vai passar lá e tal, fechou? Produtos, ó, vamos ver se tem a boneca. Eu acho que eu vou levar uma vodka pra ele, ele gosta mais, mano. Conheço ele. Ele gosta de tomar mais de manhãzinha, assim, ou quando ele vai comer uma vodka. Tomar um golinho de vodka. Será que tem bonequinho que vai lavado? Vai ser engraçado, mano. Vamos levar um anão, um travesti, pra ele? Caralho. Segura aqui, rapidão. O cartão vai vazar. A minha quer uma grande. A grande. A mar e a árvore, como eu vou. Não, o cartão. É a mar e a árvore, como eu vou. Mano, você viu aqui a espinha? Nossa, tá desmochado Foi? Obrigado, viu? Tchau, moço, obrigado Tô duro, gente, meu banco foi bloqueado Bloqueou meu banco, cheguei de dinheiro lá Serim que ainda mandou mais dinheiro ontem pra mim Me fodi, tá tudo bloqueado Vamos agora, vamos a onde? No sex shop? Será que no sex shop vende tadá? Viado, não tem que ir no sex shop Nunca entrou? Não Aqui, ó Tô dormindo Nove minutos Suave, tomado Vamos aqui Já põe no canto aí, ó Pra não ficar... Falei pra cá Ó Ah, cara... Ah, cara, tá, tá! A vódica pro velho Mano, eu vim de ficar Tem muito crente, viado Tem muito crente Imagina quando eu chegar com a boneca e falar Eu quero saber de nada Seu primo vai ficar puto Eu quero saber de nada Tomara que tenha lá, né, mano Lógico que vai ter Seu sex shop não tiver boneca e fala Seu sex shop não tiver boneca e fala, fecha É a mesma coisa se você for num pet shop e não tiver ração Mas às vezes só tem bagulho de lingerie Não, cara Tem que ter os bagulhos Só se tem borracha Os caralho Entendendo a música? Comprar um plug anal pro meu vô Eu tava pensando nisso agora, velho Ele não vai nem saber o que é Ele vai falar Que, você passou com a caipirinha? Vamos lá agora, cara Quase, hein? Quase, hein? Quero apagar a sua calça É meu amigo, gente Gabriel Conhece a gente É a maior cota Já na minha família Já tô tomando aquele Vodka, meu Fica na Vodka Quero apagar a sua calça Quero apagar a sua calça Sabe que é culpado E nunca se desculpa Para as igrejas de drama Olha, quem conhece Então eu vou falar onde eu tô Quero ver quem conhece E agora ficou Sem amor, dinheiro, um par E vence as memórias Mas nem mão, deixe calar Fiquei cego de amor Mas eu tive que acordar E agora que eu acorde Vou voltar pra fuder A piranha na na de agarujete E tua bandida se acalou Ó, Iremicote Acertou Acabou tua bebê, seu c*** Já não, né? Demora do caralho Um mês Apareceu há três anos E agora ficou Sem amor, dinheiro, um par Vivei suas memórias Larguei mão, deixei pra lá Fiquei cego de amor Mas eu tive que acordar Eu te avisei Que eu não ia mais voltar E agora ficou Sem amor, dinheiro, um par Vivei suas memórias Larguei mão, deixei pra lá Fiquei cego de amor Mas eu tive que acordar Mano, esse bagulho é uma buceta Grafa aí, boa? Fiquei cego de amor Fiquei cego de amor Fiquei cego de amor Que graça é isso? É isso aí, vai ficar na mão. Chupa, caralho. Calma, tu falta meio mole. Olha só como o tempo passou, é que o moleque brotou de horror, só que é dinheiro sem amor, que deviam cada vez no melhor. Foi o Rick e o GP que me contou, em janeiro é só lupa da O, o doutor na repressa, let's go, traz o KG do Mel tipo... Mano, não vou nem sei quantos anos que tá fazendo, acho que é 81. Eu vou falar, tô numa fome da porra, tomar que tem uns kituts bom lá, mano. Véia de idoso tem, gato, certeza. É festa de família. Eu quero nem saber, vou chegar com a boneca em Flávio, lá peladona, caboceta pra fora. Caboca aberta. Gente, aqui na Kik, na Kik não, na Twitch da ban, né mano, esses bagulhos que foram mostrar lá na... Então já vou abrindo na Kik já, mano. Já vou abrindo na Kik, a resolução lá vai ser melhor e boa boa. Ó. Ó. Ó, já abri na Kik, ó, rapaziada, deixa eu pôr o link aí, mano. Ó, gente, eu tenho que fazer lá a live. Só vim daqui pra vocês irem pra lá, vamo lá. Lá que eu vou fazer o aniversário do meu avô, mostrar a boneca em Flávio, a xereca da boneca, tudo. Lá pode montar tudo. Pessoal, vou mandar no link aí, por favor. Que eu vou chegar voando, já desliguei meu celular, tô me embriagando. Que eu vou chegar voando. Mano, minha irmã não vai estar no aniversário. Ah, então eu não vou mais. Ixi, que você tá falando, filha da puta. Desgraçado. Vai, brincando. Tipo um idiota, mas eu tô cheio de lá. Vai o caralho, mano. No meio da marginal, pô, sex shop. Tá com mais poder mesmo pra parar agora. Tchau, gente. Vamo pra Kik. Vem quicando. Vem que vem quicando, caralho. Eu cheguei agora, já que eu no... Sex shop. No sex shop. Viado, no meio da marginal, viado. Você é louco. Vambora. Vai lá o sex shop. Chegou o mal, viado. Você vai descer comigo. Vai descer comigo, mano. Pera, olha. Já está estacionando aí. Calma, filha da puta. Ó lá, já vou levar essas maniquinhas aí, ó. Viado. Tchau, chat, vamo pra Kik. É só daqui de fora não sei. Realmente eu pego pelo... Não, mas tá bom aqui a questão. Vamos que tá bom. Não parece uma cascata de chocolate Isso daqui é aquele negócio Para o barco não ficar andando Você joga no mar E a mãe daquela pica ali Isso daqui você vende também? Quanto que é essa daqui? Faz o Pix, é do Job Literalmente faz o Pix 8 mil real Vende tadala aqui Que eu também vou dar um tadala para ele Tem algum negócio engraçado Tipo assim Que esteja escrito assim Sobe a pica Algum negócio assim Na caixa Tem um volumão Volumão Tem um levanta-pauta O nome engraçado não vai ter Tesão de touro Ô mano, mano, muda aí o negócio por favor A live O nome Tesão de touro? É Mas ele é boi Gente, você acha que eu compro um tadala Ou eu compro uns negócios desse aqui para ele assim Tesão de jegue Tesão de jegue Tesão de jegue é da hora Pica turba Eu vou levar o tesão de jegue Não vou comprar o tadala não Porque eles também já passam vergonha uma vez Nós não vamos comprar o tadala Levar o tesão de jegue E tá bom Pica turba Não aguentei, mano Tato lá de óleo Perforado Segura aqui, Abdonaldi Caralho, mano Ó os cara Esse é melhor que tadala Já conhece, hein? Um chocolate Eu não Não pode chocolate Porque tem diabetes Falaram pra já comprar o do Boca também O que? Ah, o do Boca É uma eternidade de bolo, né? Várias cores, tamanhos, sabores Cê é louco, meus meninos Aquela já roubou muito isso, mano Mas aquela não deixa uma pessoa aleijada, não? Aquela pretona ali Cê é louco Aquela ali é pra matar alguém, cara Aquela não foi Esse é essa cola da loja Lota o que é mais discreto Mais discreto, mais discreto Ah, dá pra confirmar você Tá pegando Ai, caralho Vou colocar isso aqui Que é o indicante, tá? Opa, o velho vai mudar muito O indicante Tá, certo? Pai, ali é só DWKD40, cara Mas você jogou o arinho aí? Joguei qualquer jeito Não tem balagem de presente Ah, tá aqui dentro Isso Tá, crédito Já ali, velho Vai chorar, velho O velho é brocha Tem tudo no meu cartão É Também eu vou falar Fiquei meio paro também De chegar com É, com o dia Porque chegar lá Com uma boneca infável Com a xereca de fora É, tá ligado? Sem arrumar a confusão Porque, mano, é muito de crente na família Imagina eu chegar com um negócio assim Não, mas essa daí é peluda Pelo menos Essa daí é da igreja É peluda Obrigado, viu? Obrigado, viu? O povo não espera por esperar Que esse presente... Vixe, olha o cara, mano Comprando bagulho Olha, mano Vai dar o coelho É a mina que tá no volante Caralho Caralho, mas ela tá aqui Olha lá Mano, pode falar o nome de mulher aí, mano Pelo amor de Deus Gente, hoje é aniversário do meu avô E, mano, eu comprei um presente aqui pra ele Aqui, ó Onde eu comprei No sex shop E eu tô aqui em live, ó Então, ó Clica aqui no link pra vocês verem o que eu comprei Estampado na cara E volta de... Aumenta aí Sua indecisão Mas ficou meu coração Vou me revoltar com as puta Mas não diz que eu não te avisei Era só um menino querendo uma puta de rei Era só um menino querendo comer Essas puta que eu nunca comeia Me diz que tu não sabia No fundo, no fundo, você queria Tu quis no mundo, eu te dei Mas o mundo, garota, pra tu não foi suficiente Só da sorte, toda tem consequência Fiquei rique, não perdi a essência Se eu falar pra você que eu tô feliz Te vendo, eu vou tirar a balada da vida Tô metido Tamo indo pra aniversário do meu bolo E meu ego Tá dizendo pra mim que a meu tá de vaca Gente, eu comprei a buceta Ela é... Ha! Nada, meluda a buceta, né Puta, eu tinha que comprar uma gilete, né Pra zoar também, né, Bial Não, lá no caminho tem, lá no caminho tem Eu quero também comprar um colheiro, tá ligado, né Mas tem aquele lá, o original também Acho que tem um problema Mas tem um problema Que eu vou chegar voando Já desliguei meu celular Tô me embriagando Diz aí qual é o plano Que eu vou chegar voando Já desliguei meu celular Tô me embriagando Tá brincando em snob e deixando Subir pra cabeça Tá postando história e achando Que eu não vou ver Tuas intenções Eu já sei desde o começo Não liga pro amor Hoje eu vou levar meu voo pra curva do S Gente, é maluco Opa, vamos ver esse lubrificante Aqui Eu vou usar mais Aí já deixou pra mim Ah, eu caí no sul, cara Oxi, é verdade Pra que caí no sul A gente pode cuspir, né Eu vou entregar pra minha família Isso daqui vai falar É o Quim Gel Os crentes Tudo lá Na frente Então, gente É o Quim Gel Que o caralho Vocês acham que ele sabe Não sabe O crente não sabe não Não sabe Pode pás Fala uma marca de camisinha Ele vai falar do posto Aí é foda Aí é foda Aí é foda É foda Olha a imagem aqui Calma Calma Quem conhece Os lados norte Não, gente Tá 10 minutos Onde é de fazer cifrão Tipo Igor Guilherme Nosso monstro Tipo Igor Guilherme Nosso monstro Tipo Igor Guilherme Nosso monstro Tipo Igor Guilherme Já desliguei meu celular Tô livre Obrigado Aqui tem um baile, mano Da 17 Tem isso das casinhas Tem da rua A Tipo Baile da Jovem Flamenguinho Também tem Gério Qual a sua playlist Eu não tenho Gente Pelo meu Ah Ah Ah, mas o Ben Kod Tava reagindo No pornô Transando, né Mano O bagulho Eu vou mostrar rapidinho O Ben Kod Tava vendo Putano Tem o 12 do 5 Aqui também Gente, eu quero ver a reação do meu Eu vou, 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 vou Mano Mano E vocês vão ter que clipar isso Porque eu vou postar, mano Nos vídeos Na primeira volta Fala aí, ó Depois você fica bem loucão Essa é a segunda parte Eu vou chegar voando Já desliguei meu celular Tô me embriagando Diz aí qual é o plano Eu vou chegar voando Já desliguei meu celular Tô me embriagando Na voz, hein Olha que engraçado Olha que bonito o Mustang O que que é isso? Olha que engraçado Meu vai, a resenha é demais Saudade dele, mano Faz um, acho que uns dois anos Que eu não vejo ele mais Ô, já vi faculdade aqui, gente Um ano e meio Eu fiz aqui, ó Na Ung Mudou agora? Aí, então Agora é o Nise Você se formou aí, né? Tá falando que ele não vê Meu parceiro aqui, ó Tá quebrado aqui Não vê meu avô faz dois anos Hoje em dia tá foda colar Mano, hoje em dia Nenhum bairro compensa mais colar Eu fazia faculdade Engenharia civil Fiz dois anos e meio Colava aqui só a porra Aí, mano Começou a ficar uma época Que tava difícil colar Aí eu larguei E a verdade Eu nunca quis fazer Só fiz por causa da família É, eu já tô formado há oito, cara Uns dez anos Não, uns oito anos A gente conheceu Tava fazendo faculdade ainda Verdade E lembra que a gente foi na Copa de 2014 Lá para aquele lulê Pra jornais 24 Vai ser bom de matemática Tá chato mesmo Eu tô em muito nome da Marconi Hoje nem dá mais pra colar Imagina aí o que colava Alemão de olho claro Todo mundo quer arrumar a teta comigo Móli sabe que eu sou do gueto Obrigado Cinco minutos Tamo chegando Beijo sua porra Já pensei em você Sem rapa Pelo jeito Cê me pôs na zona de perigo Acho que agora sei o que te dizer Será que a senhorita quer ir embora comigo Mãe, olha isso Essa menina tá me deixando Que música é essa? Não quer amor Que é meu fixe misterioso É, fixe misterioso É, fixe misterioso Nossa, não precisa ter tirado a música Agora deixa essa Pra aplicar essa música O chat ama essa É, fixe misterioso É, fixe misterioso Vem na vida que tá 400k Livre pra gastar Quase a vida louca Muito antes de contar Salve TH Pode o X gritar Dez ano passado E peguei pra revoar Quando eu sonar Várias dama Pra minha cama Ela se joga Avisando lipa HD Poxa e atitude Ação B Para de bandida Eles acham que eu tenho capacidade pra estudar E passar Pelo amor de Deus Gente, por que nós que amamos muito Só sofremos Porque a gente tem que amar menos Entendeu? Ser filha da puta Tem que trair Pegar a amiga dela Irmã Todo mundo Aí elas dão valor Liberte Não tinha nada, será Hoje tem festa lá em casa Sei lá Se trouxe sua amiga a ganhar Sei lá É simples patrocina Dos maloca Favela Tem tudo Não tinha nada, será Ah, eu sei lá Cara, ela só fecha todos Ah, eu sei lá Quase 400k Gêmeo, eu briguei com a Morena Por motivos que não consegui ver ela hoje Como faço pra compensar ela? Viado Aquela fodida gostosa, velho Toma um Tadala de 20 Aí você chega lá com chocolate Alguma coisa pra ela Algum alimento Tá ligado? Que ela gosta Viado Aí você já faz aquela, mano Trepada violenta, velho Ela nunca vai esquecer de você Eu já morei por aqui também, chat Guarulhos aqui Brega já isso aí 400k Tá chegando, gente 3 minutos Cara, cara Eu adiro uma casa Você recomenda pulando o muro Ou pela janela Eu recomendo você tirar uma cópia Da chave da pessoa Quando você pega Mas se você não pega a pessoa Mãe Muro, né? Melhor opção Caralho, abruba Várias coisas aqui Que faz tanto tempo Que eu não venho Que eu não venho Dá um bom minuto aí Sem chiclete, não? Tem, cara Você vai falar que é sorte Só de canela Mas só tem esse Quem compra chinelo? Mano, na moral Quem compra chiclete de canela, mano? Na moral, mano Não tem meu respeito Vai jogar na sacola do seu vô, cara Dá um papel Fala chiclete Chiclete Janete, bocate Jôniate Chiclete Basta, Vitão Vitor, jogo Maciçado Não vê trutada Afundo, bonézinho Faz um risco Nanabara Fundo, pé no pedal Tá louca, dois mil graus Sem blanqueia de imaginar Pode, pode, sem dar para Boa, boa, patrice Hoje eu sei que te impressiona Se você pode te dar preguiça Eu te boto no carona Hoje é banho de gripe Chega aí, gente Não, não tem nada Eu já joguei o papel Nossa, quase Eu sou só a minha, mano De verdade Onde vai parar? Onde você achar a vaga aí, cara Aqui, ó Ou não Vê aí Vê aí, onde você acha melhor Um lugar propício Obrigado, meu filho Ele não vai aguentar Não Vou ligar pra ele Aê, Toninho Toninho das cabritas E pior que tal, meu irmão O número dele Você é salvo como Toninho das cabritas Caixa postal Caixa postal é foda, hein Vixe, já tá louco Já tá louco Já perdeu o celular Já caiu na piscina Mano, vou ligar pra uma pessoa Que eu espero que vocês respeitem Vou ligar pra minha irmã Pai, só cuidado Sai aí por causa do andar de cheiro Oi, Júlia Cadê o vô? Acho que tá aqui em cima Por quê? Fala que eu cheguei Cadê ele, caralho? Ah, eu tô falando pra ele Cadê ele? Passa o telefone pra ele O vô? Calma aí Eu pego, eu pego, mano Porra Preciso, gente Sou fogado com todo mundo E aí, chifrudo Vovô, eu cheguei aqui Cadê você aqui embaixo? Cadê você aqui embaixo? Eu já cheguei Eu vou embora Ah, tô descendo Caralho, eu cheguei aqui Já tô aqui dez minutos Aqui embaixo, pô Ah, tô descendo Tá arrumando Ah, arrumando o caralho Desce logo Já tô aqui embaixo Mó tempão Ah, já, já não, vô Já tô aqui Eu já tô aqui Já chegou? Eu já Já tô aqui embaixo Oxi Vai logo, caralho Tá bom Segura aí que eu tô chegando Vai, tchau Olha lá Família ali Tio Alfredo Opa Opa Vou no aniversário ali Do Antônio Abriu já Oxi, assim Fácil Ah, agora vocês vão ver meus tios Só velho Nossa puta E o pessoal ali que eu nem conheço Dá filmado aqui Eu não deixo que eu vou com o documentário Opa Opa E aí, tio Aê, beleza? Como você tá? Opa, tudo bom? Oi, tia Tudo bom? Tudo bom, tio Oi, oi, oi Tudo bom prazer Diego Oi, você tá tudo bom? Oi, tá aí? E aí, tio E aí, tio Ovo ainda não desceu? Oi? Ovo ainda não desceu? Não, ainda não É, acabei de ligar pra ele Como que entra aqui? É por aí Não, é É, tô fechado Vixi, já colocou uma falha aqui Como que é? Voltou? Voltou? Voltou, chat? É aqui, ó Opa, beleza? Aniversário? É Tudo bom? Tudo Oi, irmão O seu nome? Diego Boa noite Boa noite Tudo bem? Mano, meu vô ainda não desceu Opa, já quero comer, ó Chegamos primeiro que todo mundo Meu vô tá fazendo 77 anos Achei que ele tava fazendo 81 77 é meu número da sorte, ó Então, vai, vai, mano Vai, 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 vai O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu vou ver aqui comigo. O que é isso? Tá. Veja se ele desceu. Não, não. Obrigado. Não, não. Estou bom embora, já estou aqui faz 15 minutos já. Tá, mas é, eu cheguei aqui, não tem ninguém aqui, eu fico igual um tonto. Não tem ninguém para tomar uma cerveja comigo, aí é foda. Tá. Vem logo. Tchau. Mano, pode ficar falando da minha irmã, ela não vai aparecer na live. Opa, claro. Mais pequenininha de cá. Tomei o gel, eu vou chegar com ele. Le most, se faz não para passar a Murdafi. Tem uma história na palavras da memória do time. Tem uma recomendação por ele como ela. Mas mostra de aqui ela vaiacles da roupa. Eles estão em pris geral. Ele tá descendo já, gente Dá um pijão pra todo mundo Descente, marquei em coladinho de calabresa Obrigado, moça Ó, a cerveja não tá gelada Ainda não Então, eles deixaram, mas deixaram na caixinha Eu tô esperando alguém descer pra ver Mas tá quente Você quer ver? Eu tirei da colagem, mas mesmo assim Eu acho que vai ter que comprar gelo Puta, meu, vai fora Ó Eu ainda coloquei aqui na lateral pra ver se gelava Mas ó Tá quente, não tá? Tá Eu ainda pus aqui na lateral Só tem essas? Só Duas caixinhas Duas caixinhas Estão doido Tá bom Eu vou pedir mais Só se eles estão lá em cima, né? Vou esperar eles descer pra ver Às vezes eles deixaram gelando lá em cima Aham Eu vou ver mais aqui com eles aqui Opa, pegando mais uma aqui Olha lá O meu avô chegou Olha lá Opa Vai se deputado Opa Aí a vodiquinha Tá muito bom Tá vendo? A esfriu tá zip Tá bom Olha lá A live tá boa aí, gente Filma ele entrando ali, viado Que ele vai abrir a porta A porta não abre Lógico que abre É que só não abriu por causa dele Mentira É, daí abriu ela aqui e tá ligado Os hamburguinhos, caralho Tá ligado? Opa O hamburguinho é o meu parceiro Lógico Não, eu tô comendo 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 Tá fechado ali? Aqui, ó Sobe Vixe, vixe É, tá Trabalho também Você veio e me falava Limpa Não, dá pra pra Obrigado É, tá bem Tá fechado Tá me enraindo 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 Tá top Tá top Diguinho Meu avô, vou falar sim Tá fechado Tá fechado O hamburguinho é tão legal Não é igual os outros Os outros é mais legal Tá bom Olha esse velho do cara aí Olha esse velho do cara aí Só me dá um Um clips Um álcool em gel Eu vou pôr um álcool em gel Em cada mesa Para os clientes sintam a verdade Vou pôr um álcool em gel Em cada mesa Já não posso O pessoal acha que é o que encher O pessoal acha que é o que encher a gente chegou a chave não foi ela não cadê a chave? perderam a chave da porta vamos dar uma pesada nela vamos dar uma pesada nela cadê esse velho do caralho? vai dar uma pesada nela Fui em cada mesa pra eles. Pode deixar, irmão. Fui em cada mesa. Um KXF em cada mesa. Pra todo mundo ali chegar e limpar as mãos. Ele vai ter que fazer a demonstração de como ele trata o mundo. O quê? Obrigado. Não, você já pergunta. Meu Deus, mano. Cadê o bagulho do meu avô? Ah, vou comendo mais até ele não vir. Voltou, gente? Voltou? Diz que dela tá perdendo. E aí, eu vou ver. Caramba, eu não tô nem conhecendo. Quem é esse cara? Ô, cara, agora eu tô vendo. Voltou, gente? Mais novo, hein? Você não me vê mais, mano. A gente tem jeito de descer, né? Deve ficar mais novo, pô. Olha o que eu coloquei pra aí em cada mesa. O que eu coloquei em cada mesa. Você é? É. Alquim gel. Filma aqui, velho. Alquim gel. Não ficou mais novo esse cara, né? É o cabelo, vovô. Ô, ô, ô. Valeu, vovô. Opa, obrigado. 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 Obrigado, senhor Tidinho, cara. E esse, tá? Essa pegada de cowboy? Não, não é. Não é, não é. É o da fazenda, né, rapaz? Trouxe um presente pra você. Dois. Presente e sua presença. Mas calma. Entendeu? Presente e sua presença. Espera. Espera pra que eu comecei certo e eu te dê esse presente. Tá. Vamos tomar mais uns três copinhos de cerveja e eu te dou seu presente. Passa um alquim gel antes da mão. Vai ficar horrível. Vou pôr isso em cada mesa, um alquim gel aí. Eu vou pôr isso em cada mesa, ó. Foi em cada mesa. Quando a tia Sheila chegar, ela passa um boi na mão. Tio Ovelha. Aí é foda, hein, bobo? E vamos pra cadeira. Ô, bobo, aquela ali de cerveja não dá não, você viu? Não, o Léo vai dar uma garrafinha mais, ó. Não, eu vou pedir aqui, então. Vou pedir, não, eu vou pedir aqui. Pera, tem garrafa aí, tem que ir com garrafa. Vinte e três, só tem. Eu tava liguejando, caralho. Só tem que ir, não, tô meio. Vinte e três, é... Só tem vinte e três, garrafa. Ai, cara, eu tô chorindo. Ali só tem latinha, não tem nem as garrafas. Não, não, garrafa lá em cima. Tá gelada? Não, garrafa, tem garrafa. Mas tá gelada? Vazinha. A garrafa vazia, caralho. Ah, a gente tô com garrafa vazia, caralho. Vou fazer o que a garrafa vazia? Não, eu pego pros caras aí que eles trazem aqui, ó. Eu vou pedir aqui no... Então, é pela garrafa, de garrafa. Pô, não tem de garrafa no Zé Deliver, é só latinha. E aí, ô. Cerveja? Isso não tem. O Léo ficou picante, eu tô pegando pra fazer isso. Ai, caralho, tô chorando, cara. Bom, primeiro o seu presente aqui, ó. Tem mais presente ainda, calma. Que é uma vodka, pra você dar um golinho toda vez de manhã, tal, pra comer. Mas calma, o melhor presente ainda está por vir. O melhor tá por vir. O melhor tá por vir. O melhor tá por vir. Caralho, eu tô chorando, padrinho. Caralho, vovô, ficou toda afudida a mão agora? Vem. O rapaz, esse é o padrão, hein, rapaz? Esse é o padrão. É, é, é. O velho tá chique, comprou outra fazenda, você viu? Caralho. Esse cara não sabe quanto ele não pega, esse cara. Tá chique. Aí, ó. Primeiro presente do vovô. É meu neto, senhor. É? Dois são garrafas. Dois netos? Dois, dois netos, é. Não, eu sou neto, dele é meu amigo. Mas ele considera, né, mano? Ele é o quê? Eu não entendi. Meu amigo. Que que é isso daqui, irmão? Boa, boiadeirinha. Boa, boiadeirinha. Caralho, todo mundo, eu tava caráter. E trouxeram o boi. O boi do Gélio. Ai, cara. Luba! Você é o Ruth? Léo! Oi, carai. Ô, boa. Eu comprei um verde Aqui, guarda Um álcool em gel Um álcool em gel Um álcool em gel Obrigado, senhor Obrigado, senhor Tá certo Puxar a cadeia e feitar a missão Você quer que eu peça aqui? 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 Ô, louco, agora que eu vi Você tá no look, hein? Ele tá acarado Oi? Ô, louco Obrigado, senhor É tão assim, admirável assim Peça raro Peça raro, é? Gente, minha irmã não vai vir Não interessa onde ela tá E aí, vovô? Qual o apartamento? Essa aqui é boa, será? 32 Trinta e dois Se você tomar de manhã Pra ela acordar Não, é agora Tá, tá alagado Não, vamos tomar Não, vamos tomar Não, vamos tomar uma cerveja É Cerveja tá meio gelada Não tá Tá não Ovo Você não sabe o presente Que eu vou te dar Não, quero ver lá Quero ver se tá gelada A cerveja Vai tá Eu acho que vai ser útil Ó, vou pedir o original Pé de garrafa ou latinha? É melhor esse daqui Não é o chifre do Não, é Esse daqui de medo É, é É, é É É Daqui a de trezentos Eu quero Você pegou o corpo Não é o chifre do Não é o chifre do Vou pedir vinte Vinte, tá bom? Não é o chifre do Mas aqui no negócio Ah, tem de seiscentas aqui, ó Você prefere a de seiscentas? Quantas? Vinte, senhor Vinte? 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 Vinte 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 Voltou, mano? Voltou, mano? Já tá saindo pra nós Aqui É o Insta, ó Aí, ó Voltou Mas aqui Aqui é água Aqui é água Aqui é água Quero É louco O que é isso? É o docinho de ababuracha Chegou 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 Aí, 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 aí Tudo bem? Tá bom, tá bom, tá bom Já estou com 43 minutos aqui Acho que já está bom Já está bom, né Para fechar a live já Acho que já está na live fechada O que é isso? 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 Vamos lá O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O? O que é? 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 O? O que é? O que é? O que é? E o que é? 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 É? O que 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 é?